A segurança hoje em dia é um assunto muito importante e muito delicado para a população. Diferente da zona urbana, a zona rural tem ainda mais insegurança quanto a problemas e crimes no campo. Eu estou com o Sargento Belarmino, 2º Batalhão Rural do Distrito Federal, e vai me falar um pouquinho mais sobre o trabalho feito para dar mais segurança para o produtor rural. Olha, nós estamos há dois anos no comando do Major Marcelo Almeida, aqui no 2º Batalhão Rural, e nós venimos desenvolvendo aqui uma política chamada de policiamento comunitário. Esse policiamento acaba aproximando o produtor, o homem do campo, ao policial. Devido a que as sedes ficarem distantes das vias, então muitas vezes o homem do campo não tem a noção que a viatura está passando ali próximo, então não tem essa sensação de segurança, né? Que a pessoa da cidade que está ali, que vê a viatura passando, tem. Então nós fizemos esse projeto, onde nós vamos até a sede das fazendas, conversamos com os proprietários, explicamos para eles, damos dicas de segurança, como ele pode se proteger contra os crimes, né? E isso vem dando muito certo, essa parceria entre a Polícia Militar e o pessoal do campo. Sargento, recentemente a Confederação Nacional de Agricultura divulgou um estudo sobre segurança no campo e um dos pontos abordados é que a falta de informação é uma insegurança bem grande para o produtor rural. Na sua visão, qual é a maior carência em termos de segurança no campo? Olha, uma das principais é o número, é a área. É uma área muito grande, muito extensa, de difícil cobertura. A maioria das vias não são pavimentadas, também dificulta, né? A comunicação é ruim, né? Então, hoje em dia, a principal ferramenta utilizada são as mensagens via aplicativos de celular, né? O que facilitou, porque como aqui a comunicação é ruim, você ligar para o 190 e conseguir um atendimento, às vezes demora muito. E hoje em dia, através de uma mensagem, nos aciona e a viatura mais próxima é acionada e chega até o local com muito mais rapidez. Sargento, esse projeto da Polícia Comunitária já vem sendo desenvolvido há dois anos e os produtores rurais podem entrar em contato pelo WhatsApp. Lembrando que a internet no campo ainda é um problema. Como que eles conseguiram se adaptar a essa tecnologia para ter um contato mais rápido com a polícia? Olha, a dificuldade é grande. Então, eles adquiriram alguns equipamentos que aumentam esse sinal nas propriedades, o que facilita, né? Aí tem muitas vezes um ou dois, três chips de operadores diferentes também, a que peguem uma ou outra, porque o sinal aqui é muito fraco. E eles vêm se virando como podem para estar nos acionando. Para o produtor rural que ainda tem interesse, não conhece o projeto, como é que ele pode chegar até vocês para ter acesso à propriedade dele com segurança? Olha, sempre que é solicitado a nós, junto aos telefones que nós distribuímos aí à comunidade, vai uma equipe nossa até a fazenda, até a chácara e dá uma palestra, conversa. Muitas vezes é reunido a uma comunidade e conversado, dando dicas de segurança, sabe? Para que a gente esteja o máximo presente nessa comunidade. Eu conversei com o Sargento Belarmino, que é do 2º Batalhão Rural do Distrito Federal. O nosso assunto foi segurança rural. Aline Merladete para o Portal AgroLink. Obrigado. Obrigado.